Fala pessoal, estou trazendo um outro artigo aqui, até mexendo no carro agora, tive a ideia de fazer um artigo sobre como limpar os hidratórios de água. O meu não está nem tão sujo aqui, mas o que acontece? Quando as pessoas, principalmente quem não usa aditivo e passa a usar, fica todo sujo, fica todo preto, fosco, às vezes você não consegue nem enxergar o nível da água. Então, e tem um outro vídeo que eu fiz há pouco tempo, de um reservatório de EcoSport, tem um problema grave, que é comum nos carros Ford, se você tem carro Ford é bom você ficar ligado que dá um prejuízo muito grande, está bem aqui para você. Mas enfim, continuando, e eu vou ensinar vocês a limpar, vou aproveitar esse reservatório de água que eu tirei, para ensinar vocês a limpar e deixar como novo o reservatório. Porque às vezes está tudo bonzinho, tudo funcionando, só que está muito sujo, muito sujo, e isso além de ser feio, esteticamente falando, é ruim para você ver o nível da água e tudo mais. Vamos lá, vou pegar outro reservatório e vou ensinar vocês a limpar, é uma forma bem simples. Voltando. Aqui, esse aqui é o reservatório que eu tirei da EcoSport, ele está bom, eu botei um saquinho aqui para tampar, a saída de água, você pode tampar com o dedo também, não tem problema. E ele nem está tão sujo assim, mas o que acontece? Eu vou ensinar vocês a limpar, você vai fazer isso com o seu de casa, e você vai ver o procedimento para deixar ele limpinho, novinho, transparente, beleza? Como você vai fazer a limpeza? Aí eu fiz a questão, você não consegue esfregar lá dentro, com nada, mas se você passar o dedo, qualquer coisa, a sujeira sair até fácil. Mas não tem como pegar todos os cantinhos, com o dedo por aqui, porque o buraco não permite isso, você limpar todos os cantos. Como é que você vai limpar isso aqui? Com areia, né? Vou ensinar vocês como é que faz, vem cá. Samuel, vamos botar... Deu com o negócio no olho, né? Vamos botar areia aqui no negócio, vem. Eita, a cara toda estourada, o que você fez, cara? O reservatório. Vai lá, vamos botar areia aqui, ó. Vai lá. Deixa o papai segurar assim. Vai, bota areia aqui dentro. Isso, vamos lá, enche de areia. Não, tá bom, tá bom. Ó, aqui ó, a quantidade é até razoável, né? Que eu botei de areia. Na hora que você faz, você vem aqui, ó. Vamos botar água agora. É, água. Pera aí, mas fica longe, filho. Um pouquinho menos da metade o suficiente, tá? Pronto. Pronto. Metade não, até menos, né? Porque esse aqui é cheio de curva, aqui, ó. Tá? Ó. Pega. E sacode tudo. Bom ter a tampinha, né? Como não tem a tampinha, que é meio difícil. Tá vendo? Aqui em cima tem que limpeio, que o negócio tá ruim mesmo. Então tá tudo certo. Isso aí. Acabou. E aí? Curtiu o vídeo? Então dá aquela forcinha pro canal. Curte, se inscreve. Deixa o seu comentário no vídeo, tá? Dê uma sugestão de vídeo pra gente. Tá aí aqui do lado, ó. Tem um vídeo que talvez seja do seu interesse. Vale a pena dar uma olhadinha, beleza? Abraço, galera. Tchau, tchau.